Está jogando a Série A. Isso, eu te diria assim, ó. Vou fretar, do Eduardo Domingo. Características. Os jogadores que jogam a Série B são diferentes jogadores que jogam a Série A. Porque o Grêmio e o Instituto são maiores que tudo, né? Mas não tenha dúvida. Maior que tudo. Não é meia dúzia de ninguém lá que vai... Ah, porque se falou que teve desacerto ou demora para acertar o bicho da volta. Não é verdade. Não é verdade. Acertar no primeiro dia. Primeira reunião. Primeira reunião. Eu, Jeromel, Diego Souza, Kahneman, que estava machucado, participava das reuniões. Grande liderança. Baita jogador. Motivador. Vamos te machucar. Parceiro. Diogo Barbosa estava na reunião. Apresentei. Ah, deixa eu conversar com os outros. Mexe aqui, mexe ali. Acertamos na outra reunião. Nunca teve isso, Farid. Nunca. Farid, nunca aconteceu essa desavença. Nunca. Nunca tive problema com nenhum jogador. Tive que tomar decisões duras. Tive que tomar decisões duras. Tomaria de novo? Novamente as tomaria. Sem dúvida alguma. Em algum momento da Série B, o Grêmio atrasou salário? Nunca. Nenhum dia. Antecipou salário, muitas vezes. Nunca atrasou um dia. Nunca tinha visto isso em futebol. É, antecipar. Nunca tinha visto. Não, pagar sempre em dia, todo mês em dia. Não tem tudo. Nos 11 meses, eu nunca fiquei. Nunca, nunca, nunca. Nenhuma das suas passagens pelo Grêmio. Nenhuma das minhas passagens do Grêmio. Nenhuma delas. Nunca. Ficou um dia atrasado. Nunca atrasou. E não é salário da carteira e... Direito de imagem. Direito de imagem. Nunca. Nunca atrasou. E o Campas, que era a joia colombiana, que custou...